mano velho eu tinha acabado de usar no barulho por que que você usou no barulho como que você no barulho não é analiado usar o black shield no barulho de fuder mano infelizmente tem um wi-fi na floresta viado tem o que pariu mano wi-fi na floresta só tem macaco joga nesse jogo até que ele tem isso aqui